Olá, galera! Aqui é a Rei e vamos fazer mais um game divertido pra vocês. E olha, gente, eu tô com a minha filhinha, a Chloezinha, gente. E no game vai ter o Zequinho também, galera. Eu tô com eles aqui pra cuidar deles, cada vez tentando ser uma mãe melhor, né? Porque tá difícil. Vamos ver o que vamos fazer hoje. Bora lá. Tô muito ansiosa pra ver o que a gente vai fazer hoje com a nossa família. E vamos ver. Becoming a mom makes you realize you can do almost anything. Virar uma mãe faz você acreditar que você pode fazer quase qualquer coisa. Indeed, are you taking care of your baby's sleeping vitamins? É verdade. Você está tomando conta do sono do seu bebê e das vitaminas? No, but we will start his vitamins from today. Não, mas eu vou começar as vitaminas dele hoje. Ih, meu Deus do céu. Nem precisa das vitaminas. Vamos ver o que a minha mãe vai falar. Tá bom, fica de olho no sono dele também, hein? Mãe, me ajuda. Thank you for guiding me. I have to go. Going to give him a shower. Então, obrigada por me guiar. Eu tenho que ir. Eu vou dar um banho no bebê. Give a baby a perfect shower. Meu Deus do céu. Dê um banho perfeito no bebê. Primeiro, tire a fraldinha. Ah, meu Deus. Eu já sei que eu vou encontrar aquela fralda toda cagada da Chloe. A Chloe está chorando porque deve estar com cocô até no nariz, gente. Olha só. Parece que a fralda explode, gente. Minha nossa senhora. O que acontece com essa sua fralda? Parece que explode pra fora. Vou a cocô pra tudo que é lugar. Eu não quero pegar esse cocô, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, por que que eu me cago toda? Socorro. Cadê o lixo? Por que que eu me cago tanto? Meu Deus do céu. Tô toda cagada. Meu Deus do céu. Vou cagar tudo. Joga no lixo. Ai, minha nossa senhora. Quanto cocô. Tá fedendo demais. Ai, tá fedendo até aqui, gente. Tá fedendo até fora do jogo. Deixa eu lavar minha mão. Meu Deus do céu. Tô toda cagada. E cocô pra tudo lado. Ai, minha nossa senhora. Que alívio. Ai, peraí, gente. Deixa eu dar uma respirada porque eu fiquei aflita com tanto cocô. Minha nossa senhora. Turn the water tap to fill the tub. Vamos encher a banheira. Eu posso tomar um banho junto? Porque eu tô sentindo que ainda tem cocô na minha unha, gente. Eu tô sentindo que tem cocô na minha unha. Play pick swim tub. Place it on water machine. Então, vamos pegar o tubo que tá ali, ó. A boinha pro bebê tomar banho. Minha nossa senhora. Vai ficar toda cagada a banheira. Porque do jeito que a Chloe tá, não adiantou só tirar a fralda, não. Então, vamos colocar aqui. E vamos ver se a Chloe tá muito cagadinha, tadinha. Vem, Chloe. Cadê você? Vem aqui. Oh, meu deusinho. Vem. Tão bonitinha. Parece até que o cabelo tá cagado também, gente. Minha nossa senhora. Vamos limpar esse cocôzinho todo. Vem, Chloe. Ai, ela é tão bonitinha, gente. Olha ela sorrindo, gente. Vai lá, Chloe. Ai, ela tá tão feliz. Olha que lindo, gente. A Chloe tá toda feliz, gente. Olha que bonitinha. Oh, Chloezinho. O que você quer agora, hein? Agora eu tenho que pegar o sabão. Gente, eu fico tão apaixonada pela Chloe. Ela é linda. Olha. Meu Deus do céu. É muito linda. Vamos pegar aqui o sabão e limpar todo o cocô da Chloe. Vamos limpar todo esse cocô. Meu Deus. Olha só, gente. Olha o cabelo todo cheio de cocô. Use o shampoo pra gente tirar o cocô do cabelo, né? Cadê o shampoo? Cadê o shampoo da Chloe? Aqui. Um shampoo de bebê. Vai ficar tão cheirosinha, Chloe. Seu cabelo tá todo engruvinhado, gente. Mas tá todo cagado. E vamos pegar o chuveirinho. Pra poder dar um banho na Chloe bem gostosinho. Ai, olha como ela tá linda, gente. Ela tá linda, gente. Agora sim, ó. O cabelo limpinho, sem nenhum cocôzinho. E agora vamos colocar a Chloe, que tá toda feliz, no bercinho. Por favor, Chloe. Cocô só amanhã agora, hein? Bora lá. É isso aí. Conseguimos. Vocês tinham me falado que aqui, gente, tem um lugar que tem uma loja de coisa? É aqui nas moedas? Tentei clicar aqui, não foi. Que a gente pode comprar coisas com as moedas. Depois me ensinem aí. Bora continuar. E agora, throw powder on baby. Então vamos pegar um talquinho. Pra tirar o cheirinho de cocô. Que pode ser que ainda tenha um pouquinho de cheirinho de cocô, né, Chloe? Porque foi cocô pra todo lado. Então vamos pegar esse talquinho pra limpar. E pôr a fraldinha também, né, gente? Pra Chloe não ficar assada, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Talquinho. Olha como ela fica feliz, gente. Fica tão cheirosinha. É muito talco. Socorro, o bebê vai engasgar. Cuidado. Coitada da Chloe, gente. Ó como eu sou mamãe ruim. Quase engasgando o bebê de talco. Vamos colocar a fraldinha na Chloezinha. Gente, eu nunca troquei tanta fralda na vida. Quanto eu tô trocando nesse jogo, minha nossa senhora. Na verdade, eu nunca troquei nenhuma fralda na vida, né, gente? Eu não sei trocar fralda. Vamos lá, gente. Agora pegar o que é que a gente tem que pegar? Roupas no armário. Em qual armário? Será que é o de lá? Ó, vamos ver se é o de lá. Eu acho que é o de lá pelo mapa. Vamos ver. Vamos pegar. Ah, é aquela roupinha toda fofinha da Chloe. Que parece um ursinho. Ô, Chloezinha. Parece um bebê urso. Ó que bonita. Pronto. E agora? A Chloe tá super feliz. Conseguimos. Vamos ver o que vem mais. Porque fralda eu já tô trocando aqui. Todo dia eu troco fralda aqui. Bora lá. E galera, agora a gente vai pegar a Chloe. Pra quê? Não sei. Vamos ver. Gente, lá vai minha mãe, ó. Vendo pra variar. O mesmo programa. No mesmo momento. Ela não enjoa. Ó, toda feliz vendo. Não enjoa. Gente, tá sempre nesse mesmo momento. Sempre. Sempre. Vamos lá pegar a Chloe. Ai, meu Deus. Fiquei até zonza. Que eu já tô cansada de ver esse programa. Peguei a Chloe. E agora? Put your baby in frame. Place near my door. Coloque seu bebê no prank. Eu não sei o que que é. Que tá perto da porta principal. Vamos descobrir o que é prank agora, galera. É carrinho? É carrinho. Ai, eu vou dar uma volta com a Chloe. Take baby outside in the street. Hum, vamos lá. Com muito cuidado, né? Pela rua. Dar uma voltinha com a Chloe. Pra ela tomar um ar livre. Olha como ela fica feliz, gente. Olha esse bebê que adora dar um passeio. É pra cá? É pra cá. Vamos seguir a bolinha. Ah, e a Chloe vai toda feliz. Oh, nasceu um prédio do nada ali. Minha Nossa Senhora. Vamos passear com a Chloe. Feito! Uhul! Bora lá, galera. Put se relax. Ah, pra pegar a comida de bebê e colocar numa tigelinha. Mas eu deixei a Chloe na rua? Meu Deus do céu, será que eu larguei a Chloe na rua? Ué, a Chloe se teletransportou pra cá? Ah, a gente foi e voltou, né, Chloezinha? Gente, eu vou dar comida de bebê pra Chloe. E certeza que ela vai fazer mais cocô. E eu vou ter que limpar o cocô da Chloe de novo. Mas vamos ver se eu sei fazer comida de bebê, gente. É isso aqui? Ai, mingau! Não, o Cirilac. Deve ser mingau, o Cirilac. Sei lá. Que a gente põe isso, ó. Põe tipo um cereal. Que parece uma coisa horrível, minha gente. Parece o cocô da Chloe. Cereal. Coitada da Chloe, gente. Não é à toa que ela faz tanto cocô. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar mais bonito com a água. Continua horrível. Tá mandando pegar a espátula. Gente, coitada da Chloe ter que comer isso. Agora ficou cinza, gente. Ô, que maçaroco horrível. Chloe, mil perdões, Chloe. Eu não sei cozinhar direito. Esse mingau tá parecendo mais um cimento, Chloe. Eu vou ter que pôr o cimento no... O cimento mingau na geladeira. Vamos lá. Vamos pôr. Coitada da Chloe se ela tiver que comer isso, gente. Minha, nossa senhorinha, mamãezinha, Chloezinha. Vamos lá. E bora. E agora o meu bebê está com fome. Coloque ele na cadeirinha de bebê. Bom, gente, Chloe. Eu já vou te pedindo perdão aí pela comida que eu fiz. Porque parece que eu fiz um cimento, Chloe. Você vai chorar mais ainda. E vai fazer mais cocô pela casa inteira. Vai estourar cimento pelo teto. Já tô até vendo. Chloe, nem adianta sorrir muito. Porque a comida hoje fui eu que fiz. E eu não sou muito boa cozinheira, não. Pick a bibi from drawer. O que é a bibi, gente? A bibi, bibi? Drower? Onde? O que é isso, gente? Ah, já sei. Deve ser um babador, hein? Deve ser um babador. Na gaveta. Que deve estar aqui, ó. Vamos ver. Pra Chloe. O que adianta a Chloe não se cagar na hora de comer? E se cagar toda na hora de fazer cocô? Porque, sinceramente, gente, essa comidinha da Chloe, a não ser que depois de ir na geladeira fique mais bonita, né? Ai, olha a Chloe. Ai, meu Deus do céu, Chloe. Vai ser a primeira vez que eu dou papinha pra Chloe? Eu não lembro se eu já dei papinha pra Chloe, gente. Imagina a primeira papinha da Chloe. Ai, Chloe, você tá empolgada pra comer sua primeira papinha que vai ser horrível. Olha a alegria dela, gente. Mal sabe ela o que ela vai comer, gente. Coitadinha da Chloe. Vamos pegar lá no freezer, né? Fazer o quê? Vamos pegar lá na geladeira. Vamos ver. Torcer pra ter ficado mais bonito. Nossa senhora. Parece que... Parece uma comida mastigada. Chloe, coitada de você. Ah, tem que pôr num prato ainda? Ah, vou pôr no prato do neném. Não vai ficar mais bonito, né? Olha só, minha nossa senhora. Parece uma chuva de cocô. Parece uma chuva de cocô. Coitada da Chloe. Eu tô com pena dela, gente. Eu tô com pena dela. Ah, meu Deus. Toma, Chloe. Eu sei que não vai ser muito bom pra você. Mas toma aí. Toma aí, Chloe. E agora? Eu vou ter que dar pra Chloe. É lógico que ela não vai conseguir comer. É lógico que eu vou ter que dar pra Chloe. Olha só, gente. Olha a cara da Chloe. Vamos ver de longe. Olhando pra essa comidinha horrível que eu fiz. Vocês acham que ela vai cuspir? Ah, galera. Vou aproveitar aqui e já falar pra você. Ih, tá acabando. Tá acabando o tempo. Toma, Chloezinha. Toma. Toma. Meu Deus do céu. Será que a Chloe vai gostar? Toma mais de novo. Toma mais, Chloe. Toma mais. Toma mais, Chloe. Vai acabar o tempo. Ah, meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Eu perdi o tempo todo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Bora lá. Ué, será que foi no final? Deu como se tivesse ido? Foi, então. Acho que foi, galera. Acho que foi. Deixa eu ver. Foi. Acho que foi de última hora. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a palavra secreta aqui, galera. Já vai colocando aí. A palavra secreta vai ser papinha. Porque eu não lembro se eu já dei papinha pra Chloe. Mas eu vou colocar a palavra secreta como papinha, galera. E vou pegando aqui a vitamina D na geladeira. As primeiras pessoas que comentarem papinha vão ganhar coração. E já deixa o like também, galera. Aproveita, deixa o like. É muito importante. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra vocês receberem o vídeo antes de todo mundo. E comentarem a palavra secreta, que hoje é papinha. Antes de todo mundo, bora dar vitamina D. Muito importante. Pra Chloezinha. Olha como ela toma toda feliz, gente. A Chloe gostou, gente. A Chloe gostou. Que delícia, Chloe. Vamos lá. Vamos ver o que mais que temos pra fazer hoje. Além de limpar cocô e dar comida. Dar comida e limpar cocô. Vamos ver. Agora o bebê está dormindo. Pegue um cobertorzinho pra cobrir seu bebezinho. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, gente. O cobertorzinho de sempre da Chloe. Tão fofinha. Ela vai ficar toda feliz. Porque está friozinho, né, Chloe? Só não faz cocô no cobertor, hein, Chloe? Por favor, hein? Gente, eu acho que vão me deixar ver TV. Está mandando eu ir pro lounge e pegar o controle da TV. Onde está o controle da TV? Está aqui. Ai, será que eu vou poder finalmente mudar aquele programa que minha mãe assiste o tempo inteiro? Vamos ver. Vamos. Ai, meu Deus. Só falta ser aquele programa de novo, hein? Que não seja aquele programa, hein? Vamos ver. Opa, mudou. É American Dad. Um desenho bem engraçado. Conseguimos. Eu vou poder ver TV? É isso, galera? Eu espero que sim, hein? Que agora seja um descanso. Vamos ver. Espero que seja um descansinho. em que eu vejo a TV enquanto a Chloe dorme. Bora ver. E agora? Agora eu acho que... Será que finalizou essa fase? Motherhood is difficult and rewarding. Ser mãe é difícil, mas é recompensador, recompensante. I'm trying my best. Eu estou tentando o meu melhor. Both kids are behaving better every passing day. They have started to play across the whole house. As crianças estão cada vez melhores e agora... Se comportando melhor. E agora elas estão brincando pela casa. Yes, I'm happy to see them. Sim, eu estou feliz de vê-las. Something is wrong. The smoking is spreading across the whole house. Alguma coisa está errada. Tem fumaça pela casa toda. Minha Nossa Senhora, o que será que aconteceu? Let me check the kitchen. Galera, eu... Opa, acabou aqui. O que vai acontecer, galera? Não sabemos. Eu vou deixar aqui... Deixa eu tirar aqui, ó. Não, não vou tirar porque eu só vou continuar, galera, se vocês deixarem muito like. Galera, então faz o seguinte. Deixa muito like para a gente continuar e descobrir o que está acontecendo na cozinha, que eu não faço ideia do que está acontecendo na cozinha. Eu vou pegar um extintor para ver o que está acontecendo. Minha Nossa Senhorinha, estou preocupadinha. Então vai deixando muito like. Vai deixando a palavra secreta. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. Ameê. 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 Obrigado.